Fala rapaziada, beleza? Beleza, Zorbertas, no mais um vídeo pra vocês de SW Kronix, bora fazer a invocação rapaziada? Já chega deixando aquele likezão, você que tá chegando é novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Rapaziada, então vamos continuar aí nossas invocações aí na benção, né mano? Então aí, eu não vou ficar esperando aí banners, vai que vem banner ruim que eu não tô querendo e tal. Então mano, eu tô focando aí nos personagens que eu estou usando, então eu tô colocando os personagens que eu quero que venha na benção, pra mim tá dando o despertar e meus monstros vão ficar mais fortes, beleza? Então bora lá, vamos ver se aí, com quantas invocações a gente vai conseguir zerar aqui é a nossa benção, beleza? Na outra invocação anterior aí, a gente conseguiu pegar todo mundo, né mano? Então a última aí que demorou um pouquinho pra dar as caras aí foi a Sekhmet, mas a gente conseguiu todo mundo. Então mano, meus três principais cinco estrelas são esses aqui que eu tô querendo, beleza? É a Narinha, Sekhmet e a Etna. E depois tem os quatro estrelas aí, Bagatela, que coloquei só pra preencher mesmo, beleza? Então bora lá mano, vamos ver aí o que a gente vai arrumar nessa parada aqui, mano. Deixa eu ver, lendário, não tem nenhum programa em lendário, beleza? Beleza, desconhecido, tá? Então já vamos mano, já vamos, vamos que vamos, rapaziada. Bora mano, vou ver. Vamos ver aí se a gente consegue zerar logo essa benção. Já veio um ali, beleza? Da benção. Eu quero que brilhe aí logo, rapaziada, eu quero que brilhe aí logo, mano. Quanto mais rápido você conseguir fechar a benção, melhor, né mano? Bora aqui, bora! Brilhe aí, papai! Mais um da benção. É uns quatro estrelas chuchulitos aí. Aê, boa! Bom, tomara que venha essa que morte, logo de cara. Ela foi a última a aparecer? Tomara que seja a primeira a aparecer agora aqui, mano. Vamos ver, mano, vamos ver, vamos ver quem é, vamos ver quem é, mano. Vamos ver se é da benção, né? Pode ser que não seja, né? Pode ser que venha outra aí. Totalmente inesperado. Pode ser que seja um intruso, vamos ver. Ih, foi um intruso mesmo, mano. Foi um intruso. Pô, já tenho já o Ariel, mano. Aí meu Ariel já tá despertado mais 15, tá alado. Ele tá talado, a habilidade também dele tá talada também, mas tá bom. Foi um intruso mesmo, eu não queria não, mas tá bom. Eita! Deu aquela leve trotada. Pensei que ia vir alguma coisa. Dá um chute aqui, vai que vem. Nada. Tá. Nenhum ciclo estrela da benção ainda, hein? Opa! Opa! Vamos lá, vamos lá, mano. Não sei não, mano, mas essa benção aqui tá... Tá com uma cara de que vai demorar de ir pra vir, pra fechar. Tá com uma carona de que vai demorar pra fechar, papai. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Poderia ter sido aquele arcanjo lá da água, poderia ter sido o arcanjo da escuridão, né, cara? Aí eu ia ficar felizzão. Aí eu ia ficar felizzão, meu irmão. Vendo ver roxa, bora? Tá na hora já, papai. Oxi! Deixa eu pegar esse pergaminho aqui. Deixa eu deixar dar um chute nele. Eita, nós. Mas tá zerando os cotes crema da benção, isso sim. Mas normalmente é... Opa, boa! Vamos ver, rapaziada. Será que é mais um intruso, mano? Tomara que não, mano. Ou se for um intruso, tem que ser um intruso bem... Bem da hora, tá ligado? Que a gente esteja... Preparado... Pra ele, mano. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que não seja intruso não, mano. Tô querendo logo dar o equilíbrio mais 15. Putz, foi outro intruso, rapaziada. Outro intruso, cara. Ai, meu Deus. Ele é bom. Ele é bom no oceano. Ele é bom. Mas eu não quero ele, mano. Não é o que eu tô com ele, rapaziada. Deixa eu tirar isso aqui. Dois intrusos já, hein, mano? Caraca, bichão. Dois super intrusos. Eu acho que os quatro estrelas ali já... Mano, se tiver, é um ou dois no máximo. Eu vou dar benção. Vamos ver como tá a benção. Vamos ver. Aí, ó. Já peguei todos os quatro estrelas da benção. Só falta os cinco estrelas, mano. Só falta eles, mano. Só falta os bonitão. As lindeza. As lindeza de papai. Bora, mano. Bora pra não fechar logo essa benção aí. Vamos lá. Me enrole não, pô. Tá me enrolando demais, cara. Já dois intrusos. Já era pra faltar o quê? Se tivesse vindo dois bonitinho... Na benção. Ia faltar só um só. Nossa senhora. Dessa vez o bagulho tá louco, hein, Rampiz? O bagulho tá louco, rapaziada. O negócio tá feio, mano. Não quer vir, não. Giro nenhum. Vira aí, papai. Vai. Tá de graça, mano. Tirar a zica aqui. Vai, mano. Não vem lilás aí pra nós, mano. Não vem roxa. Vamos, vamos. Caraca, meu. É, mano. Nossa, já acabou meu... Minha desinvocação, cara. Acabou minha desinvocação, cara. Teu oito só. A marinha é essa que mete ética. Não veio, hein. Não veio, hein, rapaziada. Caramba. Que zica, hein, mano. Vê dois intrusos. Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Beleza, rapaziada. Não é... Não é todas... Todas invocações que a gente vai se dar bem, não, né, mano. Tem invocações que a gente vai se dar mal. Igual essa aqui. Assim, mal não deu, né? Mas... Não veio o que eu queria, né? Mas beleza, rapaziada. Bom, espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.